ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Insegurança, falta de policiamento e infraestrutura em delegacia preocupa moradores de Manacapuru. Polícia prende acusados de decapitar jovem no bairro da União, zona centro-sul da capital. Família reconhece corpo de piloto da FAB que estava desaparecido em Manaus. Tribunal Regional Eleitoral proíbe governador do Estado de entregar implementos agrícolas em ano de eleição. Decepção. Brasil perde para a Bélgica e deixa a Copa do Mundo. Torcedores amazonenses se lamentam. O Jornal em Tempo está no ar. Uma boa noite para você. A gente abre essa edição com uma notícia triste e não é a eliminação do Brasil na Copa, não. Sobre a violência e falta de segurança. Em Manacapuru, os casos de homicídio aumentam. Falta policiamento e a única delegacia do município está sucateada. Na delegacia de Manacapuru, falta infraestrutura. Flagramos vários aparelhos de ar-condicionado sucateados, jogados no chão. Alguns banheiros estavam interditados. No mês passado, devido à superlotação nas celas, presos cerraram as grades e fizeram um motim. Mais de 50 foram transferidos de Manacapuru para o centro de detenção provisória, em Manaus. As maiores dificuldades é a parte da investigação. Nós estamos trabalhando com a polícia civil, com o doutor Rodrigo. Então, a delegacia, a gente tem poucas informações. Segundo a PM, o número de furtos e roubos tem aumentado no município, que também é rota do tráfico de drogas. Nas ruas da cidade, a população se sente insegura. Difícil encontrar alguém que já não tenha sofrido algum assalto por aqui. Aí seguiu dois de moto. Aí me botaram a arma na cabeça, levaram todo o meu dinheiro todinho. Os comerciantes são quem mais sofrem com a violência. Esse mercadinho aqui na rua Benjamin Roberto, no bairro São José, que em Manacapuru, já foi assaltado 12 vezes. Alguns bandidos se passavam por clientes, outros já chegavam ameaçando os proprietários. Dona Valnirlete lembra com angústia todos os assaltos que sofreu aqui. Ele chega assim, rápido, em cima de mim, já com a arma. E a gente não tem nem como reagir, não sabe? A gente fica assim, alta do chão, não sei nem como. Eles abrem a gaveta e levam o que eles querem. Ainda querem a joia, sabe assim, joia, eu não tenho mais. Ele leva tudo da gente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 15 homicídios foram registrados em Manacapuru só no primeiro semestre deste ano. E a violência aqui na capital assustou os moradores da região do Parque 10 e do bairro da União, na zona centro-sul da cidade. Um jovem foi decapitado e os acusados acabaram presos e confessaram o crime. Um deles assumiu ter matado quase 20 pessoas aqui no estado e também no Pará. A frieza do assassino é tamanha que ele mesmo gravou o vídeo. As imagens são brutais. O crime foi na madrugada de quinta-feira, no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O adolescente enterrou a cabeça de Edivaldo, encontrada nessa madrugada pela polícia. Alex de Almeida Silva, de 25 anos, também responde pelo apelido de cadáver. O adolescente tem 15 anos. Os dois foram presos horas depois de o corpo ter sido encontrado. Em abordagem preliminar, eles demonstraram muito nervosismo, demonstraram que estavam sob efeito de drogas. E a posteriori eles mostraram que tinham cometido um homicídio e verificamos que era o homicídio que nós estávamos investigando. Em depoimento, Alex detalhou o crime e informou que é foragido do estado do Pará, onde já responde por quase 20 homicídios. A motivação e o requinte de crueldade surpreenderam até a polícia. A vítima teria chamado o maior para consumir drogas e quando o maior e o menor chegaram até o Mocó, o lugar onde eles cometem crimes, encontraram várias bolsas de mulheres. Então, na hora, o maior até encontrou, rapaz, essa bolsa aqui seria da minha tia, que foi roubada essa semana e já estava desconfiando da vítima. Alex responderá pelo crime de homicídio qualificado. Já o menor responderá pelo ato infracional análogo ao mesmo crime. E olha, o delegado Gustavo Sotero, que responde pela morte do advogado Wilson Filho na Justiça, continua preso na Delegacia Geral de Polícia Civil. Ele responde também a um processo administrativo dentro da Corregedoria, que agora está na fase final e deve ser concluído em 60 dias. Gustavo Sotero atirou e feriu três pessoas dentro de uma casa noturna da capital em novembro do ano passado. Um dos disparos matou o advogado. E a família do piloto da Força Aérea Brasileira, que estava desaparecido na capital, confirmou que o corpo encontrado ontem à tarde era dele. A repórter Priscila Gama traz outros detalhes para a gente. É isso mesmo. O corpo do piloto da Força Aérea Brasileira foi liberado pelo Instituto Médico Legal nessa sexta-feira, depois da constatação que foi feita através de um exame na arcada dentária. Gabriel Ferreira estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Policiais militares encontraram o carro dele estacionado na entrada da ponte Rio Negro, com a chave na ignição, o celular, a carteira e desde então o corpo de bombeiros realizou várias buscas. E na tarde dessa quinta-feira encontraram o corpo do militar nas proximidades do furo do Paracuuba. Ele estava em estado avançado de decomposição, o que dificultou a identificação por parte dos familiares, mas uma bermuda e uma tatuagem no braço direito da vítima ajudaram na identificação. A necrópsia do Instituto Médico Legal apontou politrauma em consequência de queda como a causa da morte. Volto com você no estúdio, Meik. Obrigado, Priscila. E daqui a pouco, Detran muda as regras para a vistoria de veículos com licenciamento atrasado. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri